Controlinho da Retroflag USB Super Nintendo, 150 reais. Se você quer um controlinho pro seu Raspberry, mano, pensa num controle bacana. Se você jogar no PC e o caramba, esse da Retroflag é maravilhoso. Controlinho pro Nintendinho Mini. Mini! É pro Mini. Mini! Esse é pro Portatinho. E pequeno pro Mini. Mini? Esse só serve no Mini, não serve em outro. Na morada do Mini. Na morada do Mini. Esse aqui é aquele que veio lançado depois, pequenininho, pro Mini. 150. Na promoção. Mini, hein? Powerade do Splatoon. Até o preço é Mini. 220. Pro Switch. Powerade do Splatoon. Na com. 350. Não põe a mão, você não foi chamado. Controle do Godofor. Pouco uso. 680 reais. Agora, se você quiser um controle realmente elite, um controle de primeira. Esse é a elite. É a elite. É porque assim, digamos que talvez eu tenha interesse nesse produto, senhor. Não vou falar porque geralmente a chefa tá foda. É. A gente julgamos que eu tenho interesse nesse produto. 750 reais, chat. Eita. 750 reais. Esse também. Esse é ruim, viu, gente? Esse é ruim. Péssimo. É meu. 20, ó. 800 reais. Band Hero pro DS. 200 reais na caixa. Band Hero. Isso aí é o Melisca, é o com DSP. DSP na mesa 1 aqui, por favor. 10, por favor. Ao ponto. Ô, velho, esse aqui, o legal é que ele vem a capinha pra bateria, ó. PSP bloqueado, 700 reais. Ele está aqui, ó. Ele é vermelho nas costas, mas ele está descascando aqui, ó. Tá? 700 reais. Eu coloquei dois joguinhos porque ele tá com bloqueado. Tá bloqueado. Beleza? Collor. Olha o naipe da caixa. Pode ser ligado nas arestas. Caralho, esse Collor também tá mais curto, né? Ambas perpendiculares ao meio de jane de ver a noite. Beleza, Larissa. A gente já foi contratado em torpesinho. As peças, a presença... Beleza. Beleza. Olha o naipe. As pertências expõem. Não é IPS. Por esse motivo, ele não é IPS, ó. Nossa, bate forte o tambor. Bate forte o tambor. Bate forte o tambor. Mil e cem reais, chat. Em estado de zero. Chat. Vamos começar... Vamos começar com o Play 5. Play 5 com o Sonic no SSD. Mano, 4K. É a versão 4K, né? É K. 4K. 4K. 420. Com controle redondinho. Não é o quadradinho. Beleza? É ronda. 420. Xbox 360. Desbloqueado. 670 reais. Tenho bloqueado. Bloqueado. 650. Aí, tiozão, ainda tem DS ou 3DS? Mano, não tem. Tá bom? Não tem. Tá caro. Fecharam a loja. Oh, Dan. Ganha 10 minutinhos aí, quietinho aí, vai. Ui, 450 reais. Ui, 450 reais. Ui, branquinho. Retrocompatível. 450. Onies. Onies. 1.500 luzes. Ou... Desafio Pix. Pix? 1.100 no Pix. Onies. Ui, o que? Ah, o ICBF faz um Pix. 1.100 no Pix. Nossa senhora, bicho. Eu ia comprar um fornecimento. Não foi nem no Pix. Problema zero. Amanhã a gente vai embora. Não foi nem no Pix. 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 Obrigado.